Bom dia, graça e paz, que o Senhor esteja nos abençoando neste momento de estudo e nós hoje vamos dar continuidade ao tema Cristologia na unidade 2, a vida de Cristo, seu ensino em relacionamentos e hoje nós vamos falar a respeito de um tema importante, um ensino que Jesus traz para nós que é misericórdia, quero e não sacrifício, nosso texto base é Mateus 12, de 1 a 8, mas também essa expressão é encontrada em Mateus 9, 13 e Jesus faz referência a ela em Oséias 6, 6, quando ele questiona o arrependimento cínico do povo de Israel. Vamos orar então pedindo a Deus sabedoria para este momento. Obrigado a Deus pela tua presença conosco até aqui, pedimos a bênção do Senhor para este estudo, que tudo corra bem, que as pessoas que vão ouvir, vão ver, sejam edificadas pelo Senhor. Ensino-nos neste momento, em nome de Jesus, amém. Misericórdia quero e não sacrifício. Uma das grandes barreiras que o ser humano criou no seu relacionamento com Deus é a questão do legalismo. O legalismo, ele cria barreiras de relacionamento, de postura e Deus, através dos profetas, alertou o povo para esse perigo. em Isaías 58, quando ele fala do jejum verdadeiro e Deus fala de qual o jejum que eu quero, que é a prática da justiça, que desates o nó daqueles que estão presos, que dê liberdade o cativo, que é o cativo, que é em Oséias também 6, no capítulo 6, Deus falando, através do profeta Oséias ao povo, questionando o arrependimento fingido do povo. E Jesus faz citação desse texto de Oséias, no texto que vamos ler. O teólogo Moisés Almeida, em seu artigo Legalismo, Escravismo Religioso, ele define o termo como todo sistema, regras, expectativas ou regulamentos que condicionam a salvação e o esforço humano de agradar a Deus, como uma recompensa por desempenho. O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. É o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus. O pastor André Santo, num artigo que ele escreve para a revista Ultimato, ele faz algumas afirmações importantes sobre o legalismo. Ele diz, por detrás de atitudes legalistas, esconde-se ódio, competitividade, vaidades, invejas, preconceitos, raciais, injustiça social, mentiras, manipulações religiosas e tantas outras coisas que estão alojadas nos porões da alma. O grande problema do legalismo é que ele gera vítimas, vítimas de um sistema esmagador e falta de misericórdia. Um sistema que, no lugar de chamar a liberdade, nos chama à escravidão das regras e nos distancia do amor de Deus. Isso nos torna reféns das boas obras. O texto bíblico que vamos ler, ele mostra a importância que os fariseus davam às tradições religiosas, ou seja, o cumprimento rigoroso da lei. Os fariseus zelavam pelo cumprimento da lei, só que, em alguns momentos, eles interpretavam de forma errônea. Essa importância trazia restrições de princípios morais em função de aspectos cerimoniais. Os fariseus haviam esquecido do caráter misericordioso de Deus. Jesus os questiona, mostrando que os rituais ficavam em segundo plano, frente às necessidades do ser humano. Deus é Senhor do sábado e de todos os outros ritos. E nós vamos ler, então, o texto de Mateus 12, de 1 a 8. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse, Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram da lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. No versículo 1, quando Jesus fala, Mateus fala que os discípulos estavam passando por uma seara, uma plantação, estavam colhendo espigas porque estavam com fome, isso tem respaldo no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 23, 25, que fala a respeito disso. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Já era previsto essa situação, mas que não deveria carregar, acumular as espigas, nem cortar com foice. Era apenas o suficiente para matar a fome. No versículo 2, fala a questão do sábado. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito para fazer num sábado. Agora, o que esses fariseus estavam fazendo atrás de Jesus? Espionando para fazer críticas, para olhar os erros e não olhar as coisas positivas que Jesus fazia, os milagres que ele realizava. No versículo 3 e 4, Davi cita outro Deus, ou seja, Jesus fala de outra situação que corresponde a isso. Davi fugindo do rei Saul com seus homens, com fome entra na casa de Deus e come os pães que somente os sacerdotes que somente os sacerdotes podiam comer. Mais uma referência bíblica para os fariseus. No versículo 5, ele fala também a questão dos sacerdotes, que ao fazerem as atividades no templo, no sábado, o profanavam, mas não eram culpados, pois faziam a obra de Deus. Os discípulos serviam ao Filho de Deus, portanto, eram também inocentes. E Jesus afirma ser maior que o tempo. No versículo 7, fala que era o misericórdia e não o sacrifício. Misericórdia ou resede em hebraico, dependendo do contexto, ele tem várias traduções. Bondade, benignidade, solidariedade, graça, lealdade, amor constante, generosidade e compaixão. Em Mateus 9, 13, como já foi citado, também faz referência ao texto de Euséias 6, 6. E no texto de Mateus 9, 13, é uma situação que Jesus está curando uma pessoa no sábado. Então, Jesus questiona por que não fazer o bem no sábado? Só porque a lei diz que o povo de Israel deveria descansar no sábado. O sacrifício que Jesus quer de nós é o sacrifício de ação de graças, júbilo e louvor. Um espírito contrito e quebrantado. E em Hebreus 10, 12, diz que Jesus se sacrificou pelos pecados. Então, ele é o único sacrifício a ser. Nós não precisamos fazer mais sacrifícios para receber a graça de Deus, para receber a salvação. Qual que é o caráter de Deus? Como que ele se manifesta nessa situação? A profunda preocupação com o ser humano revela o caráter de Deus como um Deus que se mostra a nós como bom, compassivo, fiel, justo e misericordioso. Deus tem compaixão da humanidade. Como a oferta da viúva pobre, Deus olha a qualidade e não a quantidade do que nós oferecemos a ele. Ele quer que amemos a misericórdia. Jesus afasta do ser humano a ideia do sacrifício ligado à morte, resgatando o padrão de misericórdia divina, que é a restauração do ser humano. Isso que Jesus valoriza, a restauração do ser humano. Jesus é o mediador enviado por Deus para pregar libertação, arrependimento dos pecados, dar salvação, paz e vida eterna. Em Lamentações 3, 22, 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. E ele finaliza, grande é a tua fidelidade. Então, Deus preza em amar o ser humano, em cuidar dele, em renovar a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, todas as manhãs. E concluindo, Jesus deixa claro que a vida é superior aos rituais, às leis escravizantes, aos pensamentos egoístas e irracionais. Jesus não prega a anarquia. Ele não está dizendo que nós devemos desrespeitar a lei, pois ele mesmo veio cumprir a lei. O que ele diz é que a interpretação dos fariseus era equivocada. Afastava as pessoas do amor de Deus, da paz que excede todo entendimento, da comunhão plena com o Pai. E o pior, esse rigor da lei valia para os outros. Para eles, não. Por isso, Jesus questiona. Faça tudo o que eles disserem, mas não o que eles fazem. Como igreja, hoje, precisamos pregar o Evangelho, libertador, transformador e salvador que Jesus ensinou. Nosso ensino precisa condenar a prática do pecado, o cristianismo de aparências e interesses. Pregar Jesus Cristo, a verdade que liberta. Transformar nossos críticos em atos de misericórdia em prol daqueles que carecem de apoio e socorro. Transformar nossos atos críticos. Tem pessoas que são críticos, mas não contribuem com nada. Apontam os erros, mas não oferecem soluções para elas. Então, nós precisamos transformar essa crítica, essa postura, em atos de misericórdia em prol daqueles que carecem de apoio e socorro. Tal qual somos, duros com nosso zelo pelos estatutos e regras, que nós sejamos também misericordiosos, bondosos, solidários e compassivos uns com os outros. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a sermos misericordiosos para com as pessoas, olhar o outro com amor, com cuidado, para que a vida seja melhor, seja cada dia melhor para todos. O grande problema do legalismo é que ele gera vítimas, vítimas de um sistema esmagador e falta de misericórdia. Que as nossas igrejas não sejam assim, mas que tenha misericórdia, bondade, amor uns com os outros e cuidado uns com os outros. Que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Amém. Amém.